O Coletivo Arremate é um grupo formado somente por mulheres. A gente atua na cidade de Fortaleza, Ceará, desde o ano de 2014. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho na cidade em torno do feminino. O nosso trabalho que está saindo do forno, dentro do coletivo, se chama Entre Nós, Buzinas, Chicotes e Ácidos, que fala muito sobre a visão que a sociedade construiu sobre a mulher. Nunca é fácil participar de uma montagem de espetáculo, nunca vai ser fácil. Principalmente quando a gente aborda uma temática que quer mexer com o espectador. A gente construiu um trabalho em que o público pudesse estar nesses dois lados, nesses dois momentos. A gente mostrou tudo o que a mulher é, tudo o que a sociedade constituiu sobre o que ela é. Como vê a mulher de forma hilária, irônica e como a gente realmente é. Toda vez que a gente apresenta, toda vez que a gente ensaia, toda vez que a gente colabora com o Entre Nós, ele chega para mim como algo transformador. O cenário, ele era fundamental na ideia de composição para o público sobre esse universo. E a gente pensou, não, tá? A gente vai pendurar todos esses objetos que fazem parte desse universo, que dizem ser da mulher. E essas coisas, elas são usadas, esses objetos são usados, aquelas panelas que são batidas, aqueles livros que são lidos, muitas outras coisas que fazem parte do imaginário feminino. O Entre Nós, buzinas, chicotes e ácidos, para mim é uma oportunidade de desatar os meus nós e desatar os nós das minhas companheiras mulheres. Qual é o lugar que a gente encontra que eu posso juntar mulheres e homens e falar sobre todas essas questões que nos abalam? Esse lugar que nos interessa. Onde é o lugar que a gente encontra 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 Obrigado.